Boa tarde, boa tarde e mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê Aquela ali é Idélio que vai, professor Idélio que vai apresentar, quem é aquele garequinha ali? Ali, camisa vermelha é o Zé Hildo, camisa branca é o Batolomeu Aquele tricolor ali E ali é o Batolomeu É o tricolor É o tricolor E o outro ali? É Cleo de Moraes Cleo de Moraes Seu Moraes, né? E esse aqui? Idélio Professor Idélio, meu amigo Rapaz, e esse acontecimento aqui, o que foi que aconteceu com essa carreta, rapaz? Olha, o motorista vinha ali a 60 por hora Foi a sorte dele, viu? E ao entrar para Moreno, aqui é a entrada, né? Onde sai da 232 e entra para Moreno 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 E em frente Recife E ela estourou a jante, abriu a jante dianteira Mas o motorista é... Experiente, experiente Ele segurou só no freio da garota Puxou no freio da carreta E o cavalo segurou Segurou Porque estourou também, Idélio Estourou também a cuica O suporte da cuica dianteira ali Onde fica o eixo S, né? Estourou também, rapaz Mas olha, vê que é alegria Quando acontecem certas coisas, né? Dizem que todo mal traz um bem, né? O motorista está aqui, sem salvo Não vou apresentar ele a vocês, não Mas é gente da gente, vocês conhecem E... Encontrar com essas personalidades aqui, hein, Daniel? Gente boa, gente boa É... Você é gente boa Ali a gente... A última vez que a gente se encontrou foi naquele trio Não foi que você está sabendo? Eu digo, Daniel, leva um pouquinho aí A gente tinha tomado uns e outros E ali, Ildo Ildo, você ainda está viajando, Ildo? É? Está viajando ainda? Nada, estou aposentado Você... Não trabalho mais nada Mas tem caminhão ainda? Não, tinha dois caminhões Vendi agora pouco, dois caminhões O tempo dele Mas se a usina Bulhões voltasse a moer Você carregava uma caninha ainda, não carregava? Ah, eu só fui para outro caminhão Para mandar para carregar a cana Eu tenho essa certeza Que você é guará apaixonado Apaixonado Aí, gente boa Isso aí foi da usina auxiliadora ali, ó Conhece todo mundo ali Filho de seu Antônio Seu Antônio Pereira Seu João, seu João Seu Antônio é o teu tio Seu João E saudosa memória também Dona Turdinha, né? É, rapaz O tempo voa, né, Ildo? O tempo passa rápido O tempo voa A gente carregou muita cana ali de Mato Grosso Aquele fozão bonito, hein? E meuzinho, meuzinho? Meuzinho nunca carregou uma cana, não Carregou meuzinho? Bartolomeu, meuzinho Esse era doido barredo, hein? Por assim dizer Daquele fozão F13 mil, né? É Carregou muita cana Ali, seu Amaro Ribeiro E seu Inaldo Brigavam por esses dois homens Era ou não era? Brigavam Bota cana pra mim Quando era no sábado Seu Amaro No sábado Seu Amaro Ribeiro Um pacote de dinheiro pra meuzinho Um pacote de dinheiro pra Hildo Um pacote de dinheiro pra Zezinho Barroada Camarote, rapaz Camarote ainda vive? Faleceu Faleceu, né? Tinha outro Seu João Vosso pai, né? Seu João Gente boa, rapaz Hein? Tinha mais quem? Tinha mais quem? Quem era mais? Tinha eu, Joel Era Batol, Barroada Era Zé Barroada Eu me lembro também Logo no começo Foi não Logo no começo, rapaz Aquele menino Que hoje também é um TJ É A Roberta Alexandre, né? Que dirigiu aquele fó Aquele xavolé Trucada Aquele xavolé Raul morto Que tinha lá na auxiliadora, né? Se lembra não daquele xavolé V? Não era? É Ei, meuzinho Vão cá Mas por que que você Não responde no WhatsApp, rapaz? Não tenho tempo não Olha, mande Manda um abraço ali O seu cunhado Pode ser filmado também Posso estar Olhe, olhe Ei, olha Você Vai mandar um alô Para quem? Seu Moraes Seu Moraes Seu Moraes Era que era Policial do Aviado Federal? Não É bancário Não É bancário 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 Ei Não, mas primeiro você Se tivesse Outro fozão daquele Para você carregar cana Para a usina Bulhões Era voltar Samuí Você ia ou não? Carregar cana Com certeza ia Daninho O que foi que você Deixou de lecionar Para ser caminhoneiro? Circunstância, né? Na época Associação difícil Tinha que pular Onde pingava mal um pouquinho Mas você Você era funcionário Do estado, né? É, era do estado Assinava no Sofrônio Portela Dom Jaime Câmara, né? Assinava no Dom Jaime também? Não, só no Sofrônio Depois no Botasar Botasar E como foi a sua experiência Como caminhoneiro? Tá bom Até hoje ainda estou Na profissão, né? Ainda está? Estou Ah, muito bem Eu tenho um caminhãozinho Mas está fazendo que rota? Eu faço mais Fortaleza Teresina Você tem contrato com Vera Monge Vera é aquele gordão Fizé da Silva? Me conto É, monge Meu amigo Vera Rapaziada boa E ali Seu Moraes Era o Bandeep? Era o seu Moraes? O senhor? Diga, meu amigo É, minha vida foi Bandeep? Trabalhei 23 anos Bandeep Bandeep Era o bando do estado, né? Naquele tempo Era Quer dizer Os bancados Tinha mais uma tranquilidade Hoje está um vandalismo, né? Hoje está o negócio Está sério, né? É Naquele tempo já não era uma vida tranquila É um pouco estressante Porque é muito cobrado Tem muitas metas, né? E hoje está pior ainda Hoje está pior ainda Mais cobrado ainda Mas Pior O que eu acho pior Pior mesmo É essas explosões Que estão aí acontecendo De palma em palma, né? E é um negócio sem controle, né? A questão da insegurança, né? É A insegurança no nosso país Está fora do comum Fora de sede Está fora de sede Do setor bancário Do setor bancário Essas explosões aí Dos caixas eletrônicos, né? O cidadão está lá Para fazer o saco do seu dinheiro Para tirar a sua aposentadoria De repente Se depara com esses vândalos, né? E o pior Nessa cidade do interior Que Passa muito tempo Sem funcionar O pessoal Sofre muito, né? Com aquilo Exatamente Na nossa cidade Aqui em Moreno Está com cerca de um ano Que houve a explosão Do banco do Brasil Oito meses a um ano Até hoje Está fechada a gente Quer dizer As pessoas que dependem Do movimento do banco Tem que se dirigir A uma cidade vizinha Correr o risco De sacar o dinheiro Trazer de volta Ser assaltado, né? Problema para todo lado Mas graças a Deus Hoje em dia Eu já estou aposentado Hoje em dia é Mas Quanto um pouco Daquele tempo Do que lhe deixou saudade Algo que o senhor faria Naquele tempo Fazia Naquele tempo Que hoje o senhor Recorda com saudade Não Que eu gostei muito Daquele tempo Porque eu trabalhei No Bandeve Como falei Trabalhei muito Em muita agência Do interior Trabalhei com salgadinho Parceira Surubim Limoeiro No Recife também E assim O lugar bom de trabalhar Que eu achei Que acho ainda hoje Se for o caso É o interior O pessoal é mais chegado É mais É aconchegante Fica mais amigo É muito bom Eu gostava Quando eu ia receber Aquele cheque Do chapéu de palha Que eu tinha um caminhão Na época E prestava serviço Para o chapéu de palha Aí carregava As pessoas Transportava as pessoas Exatamente Carregava Muda de De planta De macaxeira Fazia muito serviço Aí quando chegava No fim do mês Eu ia receber lá O meu O meu cachê Era bom né Era o programa O chapéu de palha Do tempo do velho Miguel Arraio Miguel Arraio Ali era um chapéu de palha De verdade De verdade De verdade Da entre a chapa Da cana de açúcar Ele mantinha Segurava as pessoas Com dinheiro Com o chapéu de palha Todo mundo participava Exatamente Era uma época muito boa Mas agora eu vou falar aqui Mais um pouco Meuzinho 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 É a única É a única Né 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 Você como professor Exato Exato É a única A região A região aqui É uma região que Desde muitos anos Sempre foi a região açucareira Açucareira Produzia muito açúcar Tinha muitas usinas Muito trabalho Hoje fechou Hoje fechou Praticamente 100% Das usinas O que nós temos aqui É quase nada Pertinho da gente Ali Auxiliadora Que está ali Auxiliadora Onde nasceu Eu do meuzinho Que a gente já falamos com ele E você Faz parte dessa família Ali mais pertinho Daqui a Quantos quilômetros Bulhões Bulhões e a usina Jaboatão Ali Entrando Sembreando desse jeito Tem a usina Liberdade Laísa Né E por aí segue Pronto Chegou o socorro ali E vamos fazer o socorro ali Do moço Ó Atrepa ela aqui rapaz Tira ela daí Vai estar na frente do caminhão A gente está lá Vai estar protegida Tá É É Bom Encerrando com o Charles e oi Delinho Foi um prazer Tá De te Tente E pena que a gente se encontrou Numa hora Na hora complicada Numa hora complicada Dessa Mas tudo vai dar certo É É É Tá solteiro Hein Tá solteiro Tá solteiro Dele Não existe ex-pais Não existe ex-filho Então Veja até o que foi ali Para Reatar esse Rapaz Foi ser caminhoneiro Né Foi ser caminhoneiro O único Que saiu a tempo Foi eu Né Eu Abração Tchau Muito obrigado Aê pessoal Dando seu like Morenense Aquele abraço Vamos embora